Acho que é um bom nome. O pai dele está no meu nome dele. Aí, caralho! Aí, caralho! É o meu nome! É o meu nome! Para a fute! Não, ela tinha no meu braço. Ele estava no meu nome. É o meu nome! 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 De novo! Aí! Vai ver a bola! Aí, porra! Aí, ó! Aí, morada, mano! Ui! Agora... Tem que tocar o pé! Aí, ó! Aí, garoto! Falei! Mas ainda tem que tocar outros! Bom, valeu! Você gostou? Vamos agora. Fica a noite agora! Te Hobbes? Não propriamente!